Pois é, seria bom que eles processassem toda essa estrutura que eles montaram em torno dessa... Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta, algo que merece um nome claro de cleptocracia. Isso que se instalou, isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. E veja, dizem, não roubam para o partido. Não roubam só para o partido, o que está se revelando. Roubam para comprar quadros. Isso lembra muito o encerramento do regime alemão, da antiga DDR. Quando se descobriu que os quadros dos partidos tinham quadros, tinham dinheiro no exterior. Não, não, o que nós estamos vendo aqui.